Gente, nós vamos começar uma série agora falando sobre o Beit HaMikdash, o Templo Sagrado de Jerusalém. Nessa época do ano, são as três semanas de aberto, as três semanas onde o Templo foi destruído, tanto o primeiro quanto o segundo, existe um costume de nós estudarmos assuntos relacionados ao Templo e à construção do Templo. Então hoje, gente, nós vamos falar sobre a Arca da Aliança, a Arca Sagrada, Arona Brita, onde que está hoje em dia? Onde que está? Nós sabemos que tudo que Moisés fez existe hoje em dia, não foi destruído. Então onde que está essa Arca? Bom, nós temos aqui várias opiniões, várias suposições com fontes do Talmud e de outros livros, eu vou apresentar para vocês. Antes disso, lembrando somente que no final dessas séries, dia 28 de agosto, nós vamos fazer um lindo sorteio desse quadro maravilhoso que vocês estão vendo aqui no vídeo. Está um quadro lindo, se quiser participar, preencha aqui a descrição embaixo do vídeo, tá bom? Coloque seu nome para participar do sorteio. Bom, aonde está a Arca da Aliança, a Arca Sagrada? Existem várias opiniões. Uma opinião diz que o profeta Jeremias pegou ela depois da destruição do Templo. Aliás, o profeta Jeremias foi profeta que estava na destruição do primeiro Templo. Então, uma opinião diz que ele pegou essa Arca e levou para onde? Para o Arnevó. Arnevó é a montanha onde Moisés está enterrado. E assim como ninguém sabe onde está o túmulo de Moisés, como está escrito, que ninguém sabe onde está o túmulo de Moisés, Deus escondeu propositamente para ninguém idolatrar aquele local, assim também ninguém sabe onde está a Arca da Aliança. Essa é uma opinião que existe. Deixo uma segunda opinião, que com a destruição do Templo, ela foi levada para a Babilônia. Então, ela está na Babilônia. Segunda opinião. Existem, gente, outras opiniões. Tenham uma opinião. Tinha, na verdade, uma coisa mais recente que eu vou contar para vocês. Tinha um pastor batista no Texas. O nome dele era Vendel Jones. Ele também era um arqueólogo. Ele começou a estudar muito, muito, muito a Torá. Estudou tanto que ele entendeu que realmente o que ele acreditava é falso. E que a Torá é verdadeira. Então, ele se tornou um monoteísta. Ele largou, então, a antiga religião dele e virou um Ben-Nor. E ele trouxe também sua congregação para ser um Ben-Nor. Todos lá da congregação absorveram a ideia e viraram um Ben-Nor. O nome dele era Vendel Jones. Eu estou falando aqui da década de 80. Vendel Jones, ele era um arqueólogo. E ele foi para Israel. Passou um bom tempo lá buscando a Arca Perdida. Ele acreditava que tinha alguns códigos naqueles pergaminhos do Mar Morto. Um pergaminho de Cumarã, Mar Morto, de Cobre. Ele queria desvendar ali os códigos. Ele acreditava que ali tinha uma dica, uma indicação, onde está a Arca Perdida. E realmente, ele foi para Israel, buscou, buscou a Arca Perdida, tentou achar. A Arca Perdida em si, ele não conseguiu achar. Ele achou, aliás, muitos outros relíquias arqueólogas muito preciosas, coisas achadas muito interessantes. Nós vamos falar sobre isso em outra aula. Mas a Arca em si, ele não conseguiu achar. Então, vocês sabem, tem aquele filme, Os Caçadores da Arca Perdida, daquele Steven Spielberg, diretor, que era judeu também. Ele quis fazer, então, baseado no Wendell Jones, um filme, Os Caçadores da Arca Perdida. O Wendell Jones, acho que não aceitou usar o nome dele, então o Spielberg colocou o nome do ator Indiana Jones, mas foi baseado nessa história, nessa história real. No filme, ele acaba achando a Arca, mas o Wendell Jones não achou. Existe também uma opinião que a Arca se encontra onde? Na Etiópia, gente. Como chegou lá, eles dizem que chegou através do rei Salomão, que o rei Salomão, que construiu o templo, ele, posteriormente, levou a Arca para lá, de alguma forma. Eles têm lá um templo, onde eles fazem uma peregrinação com essa Arca, uma vez, a cada um ou dois anos, tem um ritual todo. E aí Mais uma vez, um estudioso Um pesquisador israelense, recente, eu escutei isso do próprio pesquisador Numa palestra que ele deu para a gente lá no 770 Ele falou que ele foi lá para ver essa arca, ele queria ver Ele falou que não tem absolutamente nada, nada, nada a ver Com a arca descrita pela Torá É totalmente diferente, não tem nada a ver Então com certeza essa é uma opinião que é só uma lenda Existe uma opinião do Talmud Talmud fala que o rei Uxiao O rei Uxiao foi mais ou menos 150 anos da destruição do primeiro templo Ele pegou a arca e pediu para os levitas pegarem a arca, aliás E colocou ela em labirintos profundos subterrâneos Que foram construídos e escavados pelo rei Salomão E os levitas colocaram a arca lá dentro Maimonides traz essa opinião Quando a gente fala em Maimonides é interessante pelo seguinte Maimonides ele é a lahá Ele é a lei, o veredito final Uma lahá, uma lei, o que ela faz? Ela pega todas as opiniões E ela coloca lá o veredito final Então Maimonides ele traz somente essa lahá Essa opinião Porque esse é o veredito A arca está lá O rei Salomão quando construiu o templo Ele viu que futuramente seria destruído Então ele criou labirintos profundos subterrâneos E o rei Yuxiao pediu para os levitas colocarem lá dentro a arca Ok, então nós acreditamos que a arca está lá Agora veja que fantástico, gente 1967 O Muro das Lamentações Ele volta novamente para o domínio israelense Domínio judaico Ou seja, aquilo que sobrou do Beit HaMikdash do templo Muro das Lamentações Na Guerra de 67, na Guerra dos Seis Dias Foi reconquistado Quando foi mais ou menos 1970, 71 O Rabino do Kotel O Rabino do Muro das Lamentações Era o Rabino chamado Yudagetz Era um Rabino muito especial Um tzadik Um Rabino muito especial Ele, junto com o Rabino chefe de Israel na época O Rabino Shlomo Goren E mais alguns arqueólogos Eles começaram a cavar Embaixo do Muro das Lamentações Hoje você tem uma parte disso que são os túneis do templo Pode-se visitar, inclusive Eles começaram a fazer escavações Eles acharam ali um trecho, uma porta Que daria, de acordo com o cálculo deles Para o Santo Santuário Então eles começaram a escavar Sabiam-se no Congresso que estavam sendo feitas essas escavações Nada oficial, não tinha uma licença, digamos assim, para escavar Mas ele era o Rabino do local Eles começaram a cavar com inchadas, com paz De uma maneira muito amadora, não profissional Mas eles chegaram no ponto que eles chegaram no Santo Santuário E o Rabino Yudaguetes Ele afirma que ele viu a Arca Sagrada Ele conta, inclusive, que depois disso Eles continuaram as escavações Eles queriam chegar no local realmente onde estava a Arca Sagrada Parece que ele viu de longe Não sei exatamente Ele não contou isso com muitos detalhes Mas aí escutaram de cima No chuco, ou seja, na feira livre dos árabes Ali que fica em cima O movimento de paz e tal E os árabes, então, abriram ali um túnel E desceram ali embaixo Quando desceram, informaram para o Rabino Que os árabes estão lá O Rabino saiu da casa dele Armado Porque ele também serviu do exército Ele tinha lá uma metralhadora Algo parecido A esposa dele foi correndo atrás dele Porque não deixou ele fazer uma besteira E ele chegou lá Estavam cheios de árabes Com pais inchadas E facas, etc Ele estava sozinho Ele falou Vocês saem daqui Porque senão você é obrigado a usar isso aqui E fazer uma besteira Ok, os árabes saíram Viram que ele estava sério Mas logo, logo Os árabes lá de cima Trouxeram caminhões de betoneiras E colocaram lá uma parede muito grossa De 3, 4 metros de concreto E ninguém consegue ter acesso Antes disso O Rabino perguntou também Perguntou para o Ureb de Lubav Se ele deveria pegar a arca sagrada de lá E o Ureb falou para ele Veja, Rabino Você sabe da nossa história Que isso é uma coisa muito sagrada Os filisteus uma vez pegaram essa arca E ficaram 7 meses com essa arca O que aconteceu com eles? Uma epidemia Morreu muita, muita gente lá Um terço dos filisteus morreram Também o usa Quando ele foi pegar a arca na sua mão Quando o Dabi foi transportar a arca Ele foi pegar Ele também morreu Nós não estamos puros hoje em dia Não temos a vaca vermelha No próximo aula eu vou falar sobre a vaca vermelha Não temos essa vaca vermelha Ela foi muito grande Depois de sermos a arca Ou maisia Que é a casa Que é com o senhor E o marido Que é o senhor O Sábam Mugiu lá Ele foi chegando Ele foi E o ex-éluindo Ele foi E o ex-éluindo Ele foi E o ex-éluindo E o ex-éluindo A des-éluindo Ele foi O ex-éluindo Ele foi E a PG time E era O ex-éluindo Isso é a legume A ext-éluindo Eu não sei se não, é isso aí, é um prazer. Sou só um prazer. É um prazer. Ele está perto de 10 anos. Em 1981, ele começou a pesquisa novas. O ex-dereço foi uma espécie que ele estava morto na perta na perta. Foi um para ver que este dia... Quando a gente viu, a gente viu, o que estava muito apontado, muito bacalhante. Eu tenho que fazer uma coisa de nós uma coisa de um grande e uma coisa de AKÊ. E o que não havia por dentro. Eu me lembro de um. Eu me lembro de um grande ser um a futex. E aí, o dia 1º de Tamos, o 1º de Tamos. Você vê na frente o Aarão? Sim, sim. É sim, é muito bom. De uma forma ou outra, ele não conseguiu chegar na Arca, ele foi impedido. E até hoje em dia a Arca se encontra lá, gente. Esse é o local verdadeiro da Arca Sagrada. Então se gostou de compartilhar esse vídeo, gente, não esqueça de participar dos notificações no link aqui embaixo, tá bom? Um abraço. E aí